Em coletiva, a imprensa, ontem à noite, o Inep confirmou que os problemas na correção do Enem já foram revistos. As inscrições para o Sisu, que começaram hoje, foram estendidas até domingo. Os estudantes terão dois dias a mais para fazer a inscrição no Sisu, o sistema de seleção unificada, que utiliza as notas do Enem para a seleção de alunos para ingresso em universidades públicas e institutos federais de todo o país. O Sisu vai estar aberto aí no prazo que era previsto, faço a inscrição e para quem tiver qualquer problema, a gente está estendendo em mais dois dias aí, sábado e domingo, termina domingo agora o prazo para a inscrição. O prazo foi estendido por conta de inconsistências no resultado de algumas notas do Enem. O erro ocorreu na gráfica que imprimiu as provas e atingiu cerca de 0,1% dos alunos em quatro cidades. Viçosa, Ituiutaba e Iturama, em Minas Gerais e Alagoinhas, na Bahia. A gráfica imprime a prova, uma prova, e um cartão resposta. Uma outra máquina pega essa prova, faz a associação com o gabarito e grampeia. Nesse momento, há o casamento, a associação entre a prova e o participante. Nesse processamento na gráfica foi onde ocorreram essas inconsistências. Segundo o presidente do Inep, o processo de correção do Enem será reavaliado. A expectativa é que com o Enem digital, esse tipo de problema não aconteça mais. O aluno preenche a prova no próprio computador e aquilo já vai pelo sistema. Então, eu não vou ter esse tipo de erro de associação, não vai acontecer porque não vai ter cartão de respostas em papel. Então, esse erro desaparece com a prova digital já em 2020. As notas do Enem já foram corrigidas e estão disponíveis na página do estudante. Lembrando que para fazer a inscrição no SISU, o estudante precisa ter feito a edição de 2019 do Enem e ter tirado nota acima de zero na redação. A inscrição é feita na página do SISU na internet. A inscrição é feita na página do Enem.